E aí meu povo, estamos aqui com uma 320, com o Miguel, ele já veio cá com o carro programado, certo? E agora veio cá fazer stage 2 com hard cut. Já o avisei que esta merda está a fazer fume branco e cheira a óleo, por isso ele tem no tubo já meio neca. E embreias também está-se a deitar. Isso aí não sei porque entrou foi o meu colaborador, agora vou ver contigo como é que isso está. Já outra vez estive de sentir, mas não sei que vou ter que pôr embreias. Como é que está aí cara, faz-te um preço baixo essa merda. Vamos lá ver o que é que vais. Onde é que viste Miguel? Os carvajos. Os carvajos, é pertinho. É pertinho. É de Gaia, não é? É pertinho. Estava sentindo elas a mais perto. É a mais perto que não, está ali ao lado, caixas ali na 29 que ainda é. O pedal está fixe para ti? Ahn? Não sei se me dá para levar. Ahn? Não sei se me dá para levar. Ahn. Aí viras aí à esquerda, dizia uma merda enorme. Enorme. Salve-se vejo. É uma merda. Se veras aí um morton lá à frente, é que não há para os portais, é? Como está. A pasta que pagas tem que valer para alguma coisa, caralho. Estão desaflanando, vou levando até ao fim, olha. O corte é que é lento, ao trocar, se cortares desgatado, o corte é mais rápido que o trocar. E em andamento? Isso é por causa da pressão de turbo. Às vezes, depende. Depende das velocidades que vai te cortar rápido, outras vai te cortar mais lento, mas tem a ver com a pressão de turbo que estiver no momento, percebes? Por isso que há acordos aqui que começam a falar, outros começam a falar. Tem a ver com a pressão de turbo que está na altura, percebes? Porque isso aí a gente não consegue controlar, não é? Porque é o próprio carro da centralina que faz a gestão. Não faz isso aqui. Mas logo a primeira impressão, como é que está? Era este que diz assim? Já está aprovado? É um merda. Se tiver dizes, caralho, que valte, era o que tiver que valterá, caralho. Podes dizer que já fiz por isto hoje, só por causa de uma merda de um corte. Outras vezes a gente pegou a centralina. Não viste? Que ela não cortava nem cagava nem de si, a puta que apareia. Mas ela já tinha, não tinha? Uma merdita? Não, é o Red ou sim? Sim, já tinha ali uma merdita, já disse bem. Chamaste-lhe um colonome, uma merdita. Sim, eu já comprei assim. Depois só vi, tipo, ela... Como é que isto está agora? Cagava um pouco, cagava um pouco, e ela ainda andava bem. Tinha duração só, dá para perceber. Só que ela às vezes falhava-me. Fazia-te sempre modo. Limitador de pressão. Limitador de pressão. Agora se isso acontecer outra vez, ok? Pode deixar algum stress aí, mas isso tu pegas mais cá. Ves a jarda que ela te pega logo às 1500. Eu já sentia, mas tipo, eu pus agora... Podes ir para aí se quiseres. A semana passada, tirei os catalisadores. E ao fazer o barulho, é que notas, tipo, eu calcava, ouvia-se o barulho abrir. Mas de vez em quando puxavas e já não fazia o barulho. Parecia que não puxava. Não, tem a ver que a geometria fica aberta ou fica tipo... Vai-se lá, cara. Parece uma 30, cara. Ai ai. Ficaram uma 30 original, anda menos, cara. Não, pode ser, talvez. Original, anda menos. Não tem... Tipo, chega às 4000 e tal, começa a cair o binário, e tens que tocar a velocidade para lá ganhar, outro binário. Portanto, assim, agora não está não. Esta vai... Onde é importante, percebe? Não. Pensando que aceleram, ela vai logo com o peito. Claro. Não, não. O objetivo é isso. Claro. Por isso é que sonhamos papo. É ou não é? Senão o guia solte lado. Mas como é para ficar bem feito, há que vir aqui. É o que é. Quantos carros estão ali hoje? É. 4 ou 5, cara. Não é? É assim, 12 minutos. Para alguma coisa é, cara. Também tenho que me valorizar, foda-se, não é? Porque falam, 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 mas não me dizem nada. Não dá de jeito, cara. Gostava era que fizessem alguma coisa, não é? Que me trazem. Ah, é pá, sou melhor que tu. Pronto. Aparecei um bilhado a puta que me mostra, aí eu já deixo de ser egocêntico, não é? Mas neste momento, opá, eu tenho que me valorizar. Foda-se, não é? Vamos assim. Há merda que eu vejo quando me chega aqui, quando abro os feijos e olho para aquela merda, digo assim, foda-se, pagaste por esta merda? Puta que pariu, coitado, rapaz. Foda-se. Ao menos aqui o pessoal paga, mas vai bem servido, cara. Vai feliz. Agora, há sempre aqueles teses, não é? Que depois de pagar, ficam felizes porque tiveram de pagar, não é? E vão para a neta. Mas aí, só filhos, bolos de burro nos chegam ao céu. Estás a perceber o quê? E quem não tem dinheiro, meus avóis, não tem bícios, caralho. Tens a entender ou não? Não vais pagar e ficar as coisas e condições? Ficas feliz, caralho. Se for uma puta e ela for boa, ia lhe dar uma trancada e ficar feliz. Não importa lhe dar 150, 200, 300, com o que for. Caralho, fiquei satisfeito. Agora, se a puta não valeu um caralho, eu choro o dinheiro que dei, caralho. E atenção que eu estou a dizer isto como exemplo. Ok? Porque eu sou casado e bem casado, meus amores. Ok? Pronto. Isto aqui é um exemplo. É o que há, não é? Pronto. O carinha dele diz tudo, não é? Que caralho. Foda-se. Está a ver uns pá, por favor. Agora até vai inventar. Ô mãe, precisas que eu vá ao ponto. Eu vou hoje, não me importa. Eu vou, mãe. Para queixar as culpas também, eu vou. Já já. E agora? Está a ver uns pá, por favor. Há que amar as pestaninhas. Eu só durmo 4 horas por dia, caralho. E passo quase 6 a 7 horas a estudar, caralho. Agora aí, está ali. Sabes que a gente nasce para aprender e morre sem saber. E Platão um dia disse, eu só sei que nada sei. Quando a gente interioriza essa merda, a gente vai à procura de saber o máximo possível de informação. Porque tudo o que a gente possa adquirir passa a ser bagagem. Percebes? Sim. E quando chegam assim estes carros a sair e não sei o que. E situações que já estão mexidos o caralho. Eu digo assim. Ah é? Toma lá. E ó. Como é que está? Está bem. Vamos a ver. É o que é. Pronto Miguel. E como é que foi o treinamento aqui na oficina? Foi bom. Só teve uma coisa de mau. É que... O que é? Fodeste uma cerveja toda? Acabou uma cerveja. Acabou. Eu vi logo. Eles vieram dizer que o barril acabou. Vocês acabares com o caralho do barril. Jesus. É cerveja. Começaram a beber logo de manhã desde que chegarem aqui os filhos da puta. Gosto de poucos filhos da manha. Mas pronto. Veste bem. Foste até ao bar. Desvaziaste-me um barril de cerveja. E o paralho. Tomaste cafezinha. E levas aquela carrinha afinadinha. Como tu queres. Está bom. Estás feliz? Pois é um turbosite. É isso aí. E este é um dos clientes. A gente repara. Mas estás feliz? Está bom. Que eu estou vindo a cá? Tem que estar. Tem que estar não. Ou estás ou não estás. Está bom caralho. Se estiveres diz ao Rude. Olha pá. Não estou por causa disso. Não estou por causa daquilo. Não estou-se bem diferente. Em relação ao IVA ou ao amor podemos falar aqui em casa. Não há problema nenhum. Eu fatturo tudo. Ok? Por isso não adianta vocês pessoal perguntarem se dá para ai tal. Dá para não pagar. Aqui paga-se tudo. Ok? Inclusive o IVA. Se a gente não paga o IVA ao Estado daqui a nada. Ou vocês queres ir ao filho da puta do hospital. Não há médicos. Quereis estar protegidos na rua. Não há polícia. Quereis sinais de tránsito. Não há. Nós temos que contribuir para o Estado. Que é para termos as regalias que o Estado nos dá. A gente tem que contribuir caralho. Ok pessoal. Por isso parem de perguntar. É pá. Dá para fazer uma atenção no IVA. Não dá. Ok? Aqui fatura-se tudo. Ok pessoal. É assim que funciona. Está bem? Pronto. Estou a falar isto. Porque o Miguel perguntou. É pá. Não dá e tal. Eu fui um bocado assim. Um bocado bronca para falar com ele. Não é? Porque eu sou um bocado estúpido às vezes. E às vezes tenho que medir um bocado as palavras. Como digo. Porque nem toda a gente está a evitar a lidar com uma pessoa como eu. Mas para vocês entendam filhinhos. Ó pá. A gente tem que contribuir caralho. Ponto. Ok? É a nossa função como cidadãos. Ponto. Não é? A gente vai comprar ao continente a Média Marques ou o que for. A gente paga o IVA caralho. É para vir em uma oficina de carros que não iam despagar. Ó foda-se caralho. O IVA para pagar acabou. Nem é para mim nem é para vocês. É para o Estado. Para quê? Para eu não ter problemas. Não é? E para vocês terem médicos. Doutores. Consultas. Polícia. Professores. Escolas. Ok? Pronto. É para isso que a gente paga as contribuições ao Estado. Tá meus amores? Miguel. Olha. Tá como creias? Tá ótimo. Avemos bafo amores. Vai Zé. Tchau. Tchau.